Música A nova vara da justiça do trabalho da décima região chega para manter o nível de agilidade na apreciação de processos que tramitam diariamente no tribunal. Demanda que tem crescido nos últimos anos. Entre 2010 e 2013 foram ajuizadas mais de 100 mil reclamações trabalhistas, 34 mil só este ano. A inauguração da 22ª vai ser um refrigério, mas já significando que estamos necessitando de mais e ela já vai, certamente vai ficar também afogada em pouco tempo. Mas significa sim um refrigério para os juízes da primeira instância. A 22ª Vara do Trabalho de Brasília já começa a funcionar com o processo judicial eletrônico. O PJE-JT na fase de execução, o que vai agilizar o pagamento de dívidas trabalhistas. É a nossa vara de transição. Uma vara que na fase de conhecimento tem processo físico e na fase de execução ela observa o sistema judicial eletrônico. Então, para a magistratura, para os servidores, mas especialmente para os jurisdicionados, amparar e aparelhar melhor a Justiça do Trabalho, significa um rumo a seguir em torno da efetividade da jurisdição. Com a instalação do processo judicial eletrônico na fase de execução, o TRT da 10ª região cumpre a meta do Conselho Nacional de Justiça de implantar o sistema em 40% das varas. O processo judicial eletrônico já funciona em todas as fases nos foros de Itaguatinga e nas varas do Gama, no Distrito Federal. Além das varas de Palmas, Araguaína, Dianópolis, Guaraí e Gurupi, todas no Tocantins. Das quase 34 mil reclamações trabalhistas recebidas até outubro deste ano, nas varas do Trabalho de Brasília, quase 32 mil já foram solucionadas. O Foro Trabalhista de Brasília atende a uma população de aproximadamente 1 milhão e 600 mil habitantes.